Vai ser Gohan Eu não quero falar com você mais não, Luiz Não quero, eu não vou fazer um filho com você pra chamar Gohan não Vai ser... Passa na rua Vai ser Gohan e Buma Passa na rua Vai ser Gohan e Buma Você tá Hanna, hein? Hanna, você não registrou ainda? Por que que Hanna pode ter nome bonito? Meus filhos tem que ter nome ridículo Minha filha é Não, meus filhos não vai ter nome ridículo Não, Gohan só é o planeta, minha filha Desgraça, eu não posso por nada, não A gente vai ter um casal, Gohan e Buma Eu não vou engravidar de você, não Não vou fazer meus filhos passarem vergonha Vergonha o quê? É uma honra ter nome de Gohan Não faz desgraça de Gohan E Buma é a moral de Gohan Oxi Agora foi o Covid Tudo que é cachorro pode ter filho com nome bonito Os filhos tem que ter nome feio O nome de um cara que salvou o planeta não é nome bonito, não Gohan só é o bom planeta, aonde, seu idiota? Aonde? No desenho animado Você que pensa Me mostre na Bíblia Me mostre na Bíblia Vai ser Gohan Vai ser Gohan e Buma e acabou Como que foi que eu vi? Eu não vou ter filho com você, pronto Rapaz, a gente vai ter um casal Não vou ter, não vou ter não Que eu não vou passar nove meses Pra registrar um retardado Chamado Gohan Retardado não Você respeite Gohan Gohan Você não sabe Gohan morreu duas vezes, minha filha Goku morreu três vezes Pra salvar o planeta Tá Todo mundo vai ter nome bonito Só meus filhos tem que ser as resinhas da família A piada Piada nada Buma Piada Fale que você não quer ter filho comigo e acabou Rapaz Não se discute isso Vai ser Gohan Não vai não, não vai Não vai Acabou Vai sim Vai sim Já vou botar no cartão já com esses nomes Então eu vou engravidar de você Não tá bom Você não sabe nem respeitar Gohan Não